TV Euclides, a TV do Sertão. Posto Santa Bárbara, atendimento e melhor qualidade. Acesse NET, provedor de internet e TV. Farmácia Plantão, a mais completa da região. Guerreiros Locadora, eficiência na locação de guincho e táxi. Super Modas, tá na moda, ser feliz. Informax, serviços e soluções em tecnologia. Autoescola do Vale, formando bons condutores. Nós estamos na comunidade de Catende Azul, interior do município de Euclides da Cunha. Essa comunidade recebe pela primeira vez, na gestão do prefeito Luciano Pinheiro, calçamento, paralelopípedo, meio fio e consequentemente deve vir aí o passeio. Vamos conversar com um dos moradores dessa comunidade, seu Demetrio. Seu Demetrio, boa tarde. O que você está achando desse benefício? O benefício vai ser muito bom aqui para o povo morador de Catende Azul, não é? Porque aqui nunca teve um benefício diferente desse, não é? O calçamento é muito importante para qualquer município, não é? Todo mundo que passar aqui diz, não, o Catende Azul tá calçado, tá bonito. O que o prefeito fez com serviço bonito aqui no Catende Azul? É muito importante esse serviço que está fazendo aqui, eu acho mesmo, não é? Para todo mundo, não é? É bem importante para nós todos. Na época de chuva, isso aqui deve ter lama também, não é? Que eu estou vendo a areia, mas deve ter lama. A lama não tinha aqui não, mas as águas cavavam muito aqui, por causa das chuvas que vinham, não é? Tanto cavava aqui, como do lado de lá. E agora com esse calçamento vai ser tudo diferente, não vai cavar mais, vai ser tudo legal, não é? Tudo importante aqui vai ficar agora no Catende Azul. Todo mundo alegre, satisfeito com o calçamento aí. Andamos pela principal avenida da comunidade de Catende Azul. Percebemos a alegria dos moradores da localidade. Esse local nunca foi colocado qualquer pedra por uma administração pública. No momento que a nossa equipe estava gravando a obra, encontramos alguns moradores observando a befeitoria. Conversamos com eles. Ainda na comunidade de Catende Azul, nós estamos aqui com os moradores batendo um papo descontraído a respeito desse calçamento. Seu Manoel, o que é que você está achando desse calçamento aqui? Estou achando que está bom. Está beleza. Já tinha alguém, algum pedaço aqui de calçamento, de paralela epípedo? Não, nada. É o primeiro é isso. Ah, é a primeira vez? É. O que é que está achando? Está bom, né? Vamos conversar agora com Cláudia. Cláudia, o que é que você está achando desse calçamento? Estou achando que está ficando bom. Primeira vez, né? Primeira vez. E antes? Como é que era aqui na época de chuva? Quando chovia, que tinha se trovado, ia ficar com os buracos na estrada. Está ficando bom. Vocês moradores daqui de Catende Azul estão felizes? Muito felizes, graças a Deus. E o jovem ali? Oi, meu nome é Rafael. Estou achando legal aqui, muito diferente. E mais, só isso. Vai ter um placinho ali, né? Vai, muito. Eu vou ficar muito feliz demais. Então, pelo que estou vendo, Cláudia, está todo mundo feliz aqui na Catende Azul com a gestão do prefeito e com esse calçamento, né? Porque, na verdade, foi o prefeito Luciano Pinheiro que trouxe, através dos seus projetos, calçando os povoados. Isso, estão felizes. Está ficando bom. Ainda em Catende Azul, encontramos trabalhadores construindo os passeios do povoado. Distante dali, encontramos com o agricultor Romualdo, morador do povoado vizinho de Serra Vermelha. Batemos um papo com ele. É a primeira vez que recebe um calçamento em Catende Azul? É a primeira vez. Primeira vez. E os moradores? O senhor como morador pode falar? Fala um pouco aí. Eu já moro lá no povoado de Serra Vermelha. Mas frequenta a Catende Azul? É, porque passo todo dia, vou para a roça. Todo dia eu passo aqui, vou para a roça. E aí, o que é que o senhor está achando? Está bom. Está tudo bom. É o progresso cegano em Catende Azul? É. Aqui, nem pensava que ia acontecer isso. Está tudo organizado. Aqui, milicia. Nunca teve que me fizesse, mas agora estão fazendo. E vai ficar bom. Aqui, quando chove, a água aqui desce com tudo e carro e o mundo. E agora? Vai ficar bom. Antes de encerrar essa reportagem, informamos que acabamos de receber uma notícia que o povoado de Catende Azul encontra-se totalmente apavimentado, pois essas gravações já tinham alguns dias de produzidas. TV Eclides, a TV do Sertão.